Você já passou nos canavial? Vem aqui esse negócio jogando água? Garapão. Então, garapão, então. Mas porque é tempo de seca, tu tem que jogar pra já. Vem cá, dá uma olhadinha. Tava sequinho, vem cá, dá uma olhadinha com a água. O que você acha, mãe? Vem cá, vem cá. Vem cá, tava sequinho. Olha aqui. Ai, que legal. Meu pai começou a jogar água, pessoal. Olha lá, olha lá. E esse pé, sabe o que é? Olha lá, é caqui, meu negar. Caqui. É caqui. Tá aqui. Entendeu como é que funciona? E o caqui, ele segue tudo. Deixa eu te falar. Acordei de manhã. Pai, escuta aqui. Acordei de manhã. Abri a porta pro Noah. Eu e a Bela veio. Pegamos, andamos descalço, eu e ela. Sabe onde ele foi? Na porta do quarto de vocês. É? Por que ele não chamou? Vocês não ouviu? Ele chamou. Por que ele ia falar? Vovô, vovô. Vocês não ouviu? Você tá com o negócio no dente? Tô, tô. Então eu bato ali. É, ele tá o bruxismo, né? Agora, filma aquela maritaca no pé jabuticaba lá. Olha lá, Sá. Aonde? Vai lá e filma. Vai ali, deixa eu devagar. Devagarzinho. Olha ali, galera. Que coisa linda. Vem chupar jabuticaba. Olha. Ai, aqui é a outra, pai, ó. Olha lá, olha lá. Que linda, hein? Que coisa linda, né? Que coisa linda, né?